Chega com categoria, realiza a minha fantasia Me posiciona e me acompanha, depois tira a minha mascara ninja O que eu mereço, pensei no seu beijo Eu não tenho medo de ficar por cima, pede um prão seco Água perreia, geleia com queijo, castanha combina Tô de pijama, durmo de meia, confesso que eu sou um pouco sem vergonha Gosto da minha cara e do meu cabelo, jeito que ele fica Se você assanha, toda vez que eu penso na gente aqui dentro Eu penso no quanto você tem amanhã, eu gosto de samba Se você aceita, ouve um pagode no fim de semana Troquei de cama, semana passada ela ficou mais baixa Porque cê abusa, eu fico em casa, quero ela arrumada Mas gosto do jeito que você bagunça Eu passo um café, uso chantilly Mas eu prefiro do jeito que você usa Se alguém não quiser, eu e você junto Toma cuidado com o gosto do açúcar Quero ser sua dama, vou pegar um voo Te presentear com uma nova aliança Eu gosto de incenso, mas eu também gosto Quando a casa fica cheirando a maconha Cê cuida de mim, eu vou avaliar Depois que terminar, vou te levar na dança Essa força estranha vai movimentar Vou onde você tá, pega essa confiança Cê cuida de mim, eu vou te levar na dança Cara, 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 cara Yeah